Olá, seja bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci, estou muito contente em estar aqui mais uma vez com você. Já está com o seu material organizado? Já deixou tudo separado para a aula? Para hoje você vai precisar do quê? Do caderno, lápis, borracha e se você tiver aí na sua casa, uma folha de papel sulfite. Bem no finalzinho da aula nós vamos fazer algumas atividades e a folha vai te ajudar. Se não tiver, não tem problema, vai fazer com uma folha do caderninho mesmo, tá bem? Tudo organizado, respira fundo e vamos começar a estudar. Abre o seu caderno, pule uma linha dos registros anteriores, tudo que você tinha anotado até agora, pula uma linha e com bastante capricho você vai anotar. A data de hoje, olha no calendário e anota a data, anota a aula de língua portuguesa. Faz com bastante capricho. Música Caderno organizado, vamos descobrir juntos qual será o tema das próximas aulas que teremos agora de língua portuguesa? Vamos ver se você vai gostar do tema e se você ainda não conhece, se você não vai acabar se apaixonando por ele? Então, vamos lá. Eu tenho uma caixa surpresa hoje. Primeiro, eu vou tirar dessa caixa algumas informações e depois nós vamos abrir a caixa. Vamos primeiro às informações. Primeira delas, o texto que nós vamos ver, olha só, podem estar em sites da internet, revistas e jornais impressos e digitais. Que tipo de texto que pode estar assim, você sabe? Olha só, primeira dica. Vamos para a próxima dica. Presta atenção, não perde nada para ir acompanhando a professora. O texto apresenta personagens, cenários e falas que podem estar em balões. Olha lá, apresenta personagens, cenários e falas que podem estar em balões. O que será que pode estar em balões? Será que são os personagens, o cenário, as falas? Já viu algum tipo de texto assim? A próxima dica. Texto escrito em uma sequência de quadros. Tem alguns quadros e ele está escrito em sequência. Está ficando mais fácil saber? E a próxima dica está aqui. Alia a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, e não verbal, que são os desenhos. Isso quer dizer que os nossos textos... Olha lá, quantas dicas. Eles vão juntar a linguagem verbal, aquilo que é escrito, aos desenhos. Também tem cenários, falas, personagens. Essas falas podem estar em balões. Esses textos podem estar em sites da internet, revistas e jornais impressos e digitais. E também são escritos em uma sequência de quadros. Está ficando curioso? Já está quase adivinhando o que é? Vamos para a caixa, então, agora. Lá vem a nossa caixa mágica. Está preparado para essa surpresa? Ela é mágica porque você vai ver o que vai acontecer a hora que eu abrir. Então, se prepara aí para ver. Um, dois, três. Olha que coisa mais linda é a nossa caixa surpresa aqui para as aulas de língua portuguesa. A professora vai deixar aqui a tampa só para você ver um pouquinho. E já vou deitar ela também. Depois eu vou erguendo para você poder ver os detalhes, certo? Então, o texto, o nome dele está bem aqui, dentro dessa caixinha. Se você olhar, a nossa caixa é cheia de surpresas. E ao longo das aulas, nós vamos olhando as surpresas que tem nela. Então, aqui na caixinha está o nome do texto que vamos trabalhar. Vamos ver. Se chama Tirinhas. Nós vamos trabalhar as tirinhas. Esse gênero textual que é escrito aqui, numa sequência de quadros. Ele não é tão longo quanto a história em quadrinhos. Ele é um pouquinho mais curtinho. E nós vamos conhecer alguns personagens diferentes, alguns autores diferentes. O que vocês vão ver nessas aulas? Vão conhecer os bichinhos de jardim que nos acompanharão. Tem aqui algumas informações sobre eles. Tem envelopes com jogos que vocês conhecerão. Aqui também tem jogos sobre os bichinhos. Aqui é um outro personagem que vamos conhecer. Aqui também tem personagens para conhecer e mais jogos e informações. Então, ao longo das aulas, tudo isso aqui vai fazer parte do dia a dia de vocês. E a professora trouxe uma outra proposta também. Que é para conseguirmos adaptar todo esse trabalho a uma caixinha nossa. Então, ao longo das aulas, você vai aprendendo a fazer algumas dobraduras, alguns recortes. E vai construir uma caixa surpresa para você também. Vai ficar muito bacana. Aqui nós já começamos com uma cartunista. Você já ouviu falar em cartunista? Pois vai conhecer também nas aulas. Fica com a gente que você vai gostar bastante. Gostou de conhecer a caixa surpresa? Essa caixa, quem fez para as nossas aulas foi a Silvana Valério da Silva. Ela foi professora da rede, da prefeitura, das escolas municipais, praticamente a vida toda dela enquanto trabalhou. Aposentou-se há pouco tempo e ela está acompanhando as aulas. Ela tem gostado tanto que contribuiu conosco. Muito obrigada, professora Silvana. Nós adoramos e vamos adorar construir uma caixa dessa para a gente com as suas dicas. Muito obrigada. E a professora Cristiane disse que nós vamos estudar as tirinhas. Aqui vocês estão vendo alguns exemplos de tirinhas. Aqui tem três de autores diferentes, que são os autores que nós veremos ao longo das nossas aulas. Mas para a aula de hoje, nós escolhemos uma tirinha, um dos autores, um desses personagens, desse grupo de personagens que compõe as tirinhas para que possamos estudar. Então, vocês vão acompanhando a professora para descobrir qual será a tirinha da aula de hoje. Olha lá. Primeira imagem. Onde que nós encontramos esse animalzinho? Você tem alguma ideia? Encontramos na natureza. E este animalzinho? É o mesmo, não é? Nem tanto. Um é o desenho daquele animal que está na natureza, né? Da joaninha verdadeira. Então, esse ali ao lado é um desenho, é uma ilustração da joaninha. Olha a próxima imagem. Estão vendo ali? Você sabe como é o nome desse animal e onde que a gente pode encontrar? Ele é um caracol de jardim. Esse é o verdadeiro, aquele que nós encontramos na natureza. E esse aqui? Onde que nós podemos encontrar? Você já viu em alguma ilustração? Dá para perceber que ele é uma ilustração, que é um desenho, não é verdade? Olha a próxima imagem agora. Acho que esse você já viu. Talvez até já tenha visto bem de pertinho. Conhece? Essa aí é a minhoca. E onde que nós encontramos a minhoca? Podemos encontrar no jardim, na terra, na natureza, não é verdade? Então, essa é a minhoca lá da natureza. E agora, essa aqui. Você já viu uma minhoca em ilustrações, em desenhos? Já viu algumas? Vai conhecer também agora. E o próximo? Conhece esse aqui? Já viu em algum lugar? Esse aqui também é um animalzinho que anda nos jardins por aí. Que anda, que faz parte da natureza. Que anda na natureza. E esse aqui é o lagartinho, o lagarto, que vai fazer parte das nossas aulas. É a ilustração. Claro que durante as aulas, o que nós veremos, não são esses que estão na natureza. Para as tirinhas, os autores, os cartunistas que fazem o desenho, eles usam as ilustrações. Olha, quem fará parte dessa primeira aula que nós estamos fazendo? Então, é o Mauro, o minhoco ingênuo. Depois, a Maria Joaninha Cascuda, uma Joaninha geniosa. O Caramelo, que é o caramujo poeta. E o Meleca, que é um lagarto mudo. Uma turma bem bacana, né? Você já tinha visto eles em algum lugar? Os textos deles circulam nos sites, em alguns sites da internet, em alguns jornais impressos. Então, talvez você já tenha até visto. E agora, vamos conhecer o texto da aula de hoje? Tá animado? Tá gostando do tema? Então, presta bastante atenção, que eu acho que você vai gostar. Então, o nosso texto. Olha lá. Meleca, promete que será meu amigo para sempre? Pode pensar com calma, afinal, para sempre é coisa beça, né? Vamos usar um código. Se a resposta for sim, bata palmas. Estão prestando atenção no texto? Lembra que a tirinha é uma sequência de quadros? E agora, o que você acha que vai acontecer? Vem o último quadro, o final da história. O que você acha que vai acontecer? Você prestou atenção lá em como os personagens são? Então, você vai saber responder. Tempinho para fazer isso. Tempinho para fazer isso. Registrou aí no seu caderno o que você acha que vai acontecer? As tirinhas sempre tem alguma coisa que nos surpreende ou que fazem a gente pensar. É uma sequência de quadros não muito longos. Normalmente são três, quatro, até cinco ou seis quadrinhos, no máximo. Se você prestou atenção em como são os personagens, você tem uma ideia do que vai acontecer. Olha a resposta lá com a professora. Presta bastante atenção. Uma ideia melhor para dizer sim, arregale os olhos e fique mudo. E não é o que o Mauro fez aí? Prestou atenção? O Mauro arregalou os olhos e ficou mudo. Mas será que foi só nesse quadro que ele arregalou os olhos e ficou mudo? Vamos vendo lá com a professora. Então, você sabia que nas tirinhas é comum acontecer algo inesperado. Como ele falou ali, uma ideia melhor para dizer sim, arregale os olhos e fique mudo. Vamos ler a tirinha toda para ver se a gente consegue compreender melhor? Agora ela vai passar todinha aí na sua tela, toda montada. Meleca, promete que será meu amigo para sempre? Pode pensar com calma, afinal, para sempre é coisa beça, né? Vamos usar um código. Se a resposta for sim, bata a palma. Uma ideia melhor. Para dizer sim, arregale os olhos e fique mudo. Conseguiu compreender um pouquinho melhor lendo a tira toda? Não, se você não conseguiu, não tem problema. A aula é justamente para isso. Nós vamos compreendendo juntos. E logo, logo você não vai ter mais dificuldade alguma. Se você compreendeu, provavelmente você já deve ter achado um pouco engraçado e divertido essa cena deles, não é? Quem escreve as tiras dos bichinhos de jardim é a autora chamada Clara Gomes. Clara Gomes é a criadora da tira em quadrinhos Bichinhos de Jardim. Ela é petropolitana, nasceu em Petrópolis, com formação em design gráfico e arte-educação. A autora busca a construção de um universo cômico, lúdico, poético e crítico em suas tirinhas. Participou de exposições em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ela é bem conhecida nesse universo dos escritores das tirinhas. Ela é bem famosa. Talvez você já tenha visto aí circulando algum texto dela. Mas vamos nos concentrar no nosso texto agora, tá bem? E vamos tentar entender todo ele. Aquele trabalho que a profe sempre diz que a língua portuguesa faz. Olha lá, acompanha a professora. Pode pensar com calma, afinal, pra sempre é coisa beça, né? Vamos usar um código. Se a resposta for sim, bata a palma. Meleca não respondeu Mauro por quê? Olha lá, pega o seu caderno pra você poder registrar essa resposta, tá bom? Vamos pensar lá com a professora. Primeiro, ele não consegue realizar o que o Mauro pede. Ou aqui, ele não quer realizar o que o Mauro pede. Vamos lembrar um pouquinho de tudo o que aconteceu na história. Vocês ouviram lá qual era a característica do lagarto? Vocês ouviram quando a professora explicou? Olha só, e o que o Mauro pediu pro Meleca fazer? Primeiro, ele pediu pro Meleca ser amigo para sempre. Depois, pensou, ah, acho que foi muito tempo porque eu pedi pra ser pra sempre. E ele tentou criar algum código. Ele pediu para o Meleca bater palmas. Por que será que o Meleca não fez isso? Qual das duas alternativas ali é a resposta certa? Você não precisa copiar toda a frase, tá bem? Vamos fazer aquele combinado com a professora? Você vai usar a legenda que tem ali. Qual que é a legenda? Se você achar que é a primeira frase, ó, ele não consegue realizar o que o Mauro pede, você vai desenhar só uma florzinha no teu caderno. Se você achar que é a de baixo, você vai desenhar uma folhinha. Ele não quer realizar o que o Mauro pede. Um tempinho pra você pensar. Olha só, a professora já foi dando as dicas, não foi? Registrou sua resposta? A resposta certa é... Exatamente, a primeira. Essa que você deveria desenhar, a florzinha. Ele não consegue realizar o que o Mauro pede. Por quê? Vocês lembram que lá no começo da aula a professora falou que o lagarto é mudo? Então, quando ele pede para o Meleca falar, o Meleca não consegue. E quando ele pede para o Meleca bater palma? O Meleca consegue bater palma? Você olhando aí a imagem, é possível? Não é possível. Então, a resposta certa é a primeira da florzinha. Ótimo, vamos agora para a segunda pergunta. Segunda questão. Número dois. Este quadro da tira representa, ó, só este quadro. Você acha que representa surpresa ou expectativa? Qual das duas coisas você acha que este quadro representa? Olha bem para os dois personagens. Olha bem para o desenho. Aí você consegue responder. Usa a legenda, tá bom? Não precisa copiar nada. Só usa a legenda e só registra a resposta. É com você. Então, vamos lá. Esse quadro, então, vocês olharem ali, o que é que representa? Ele representa a expectativa. Isso mesmo. Porque o Mauro ficou esperando para ver o que o Meleca responderia. Prestou atenção? Desenhou a folhinha? Muito bem. Se errou, não tem problema algum. Apaga e corrige. Próxima pergunta. Observe os dois quadros. Olha lá, agora você vai olhar os dois. No primeiro, tá ali. Meleca, promete que será meu amigo para sempre? Depois o segundo. Pode pensar com calma. Afinal, para sempre é coisa beça, né? O que mudou de um quadro para o outro? Você consegue, observando, registrar aí no seu caderno? Tempinho para fazer também. Tempinho para fazer também. Vamos lá, de olho na tela com a professora, então, para conferir o que mudou. Olha lá. Mudou a cor do fundo do quadro. Você prestou atenção nisso? Mais uma coisinha mudou. Ali. A fala do Mauro. Ela não é igual a do quadro anterior. Não é verdade? Ele falou outra coisa quando mudou o quadro. E mais uma coisinha mudou ali. Os olhos do Meleca. Percebeu? Que o Meleca teve uma pequena mudança ali? Ele fez um pequeno movimento de um quadro para o outro? Muito bem. Próxima questão agora. Quatro. A mudança no olhar do Meleca significa que... Então, nós já vimos o que mudou de um quadro para o outro. Mas o que significa essa mudança no olhar do Meleca? Significa que ele está feliz ou que ele está confuso? O que você acha? Registra a legenda no caderno. A resposta certa é... Ele está confuso. Então, se você desenhou a florzinha, perfeito. Se não desenhou, apaga. Corrige o caderno. E vamos prestar atenção no porquê essa é a resposta certa. Por que o Meleca ficou confuso? Porque o Mauro sabe que ele não fala. O Mauro sabe que ele não tem como responder. E fica esperando ele falar. Ele olha para a gente como quem diz assim... Puxa, será que ele não percebeu que eu não falo? Então, ele fica um pouco confuso. São muito fofos esses personagens, não são? Olha a próxima pergunta agora. Agora é sobre esse quadrinho apenas. Pode pensar com calma. Afinal, para sempre é coisa beça. Qual a expressão desta frase indica que é uma grande quantidade? Tem uma expressão aí da frase que ela significa bem isso. Ela quer dizer que é uma grande quantidade. Qual a expressão será? Você já conseguiu perceber? Ainda não? Quer um tempinho para ler a frase e procurar? Então, você vai ter um tempo. Música 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 Conferindo com a professora. Então, a expressão que significa uma grande quantidade aqui, nesta frase, é a beça. Olha o que ele fala. Pode pensar com calma, afinal, para sempre é coisa beça. Vamos analisar essa frase junto com a professora? O que você acha? Então, nós temos que encontrar aqui. Você já conferiu ali qual é a expressão que significa muito, né? Que é uma grande quantidade. Mas vamos analisar a frase junto com a professora. Quer ver por que é aquela expressão? Vamos olhar palavra por palavra. Então, eu tenho aqui a palavra pode. Ela significa que é grande quantidade? Não, né? Ela está dizendo que pode fazer alguma coisa. Pode pensar aqui sobre o ato de pensar com calma. Até aqui encontramos alguma coisa que quer dizer que é muito, que é em grande quantidade? Não, né? Ele diz pode pensar com calma. Até diz para a gente fazer com calma. Pense com calma. Aí coloca reticências. Quer dizer que não acabou. Ele não concluiu o pensamento. Pode pensar com calma. Aí ele diz, afinal, para sempre é coisa abessa, né? Então, qual a expressão que significa muito? Talvez você diga assim, para sempre. Mas para sempre ali ele marca mais o tempo. Quanto tempo? Para sempre. Não quer dizer que é grande quantidade. Então, o que diz que é grande quantidade mesmo é abessa. É uma expressão que nós usamos. Deixa a professora cuidar para não pegar vírgula ali. É uma expressão usada para dizer que é muito, que é grande quantidade. Ficou mais fácil compreender assim? Esse né é um vício de linguagem que nós temos, né? Alguns de nós usam isso. Mas é um vício de linguagem. Então, aqui nós investigamos a frase para descobrir a expressão que significa em grande quantidade. Está valendo a pena assistir a aula, não está? A gente sempre aprende muito. Agora que nós analisamos a frase, vamos aprender com o Mauro. Olha lá. Como podemos reescrever a fala dele, do Mauro, substituindo a expressão abessa por outras palavras com o mesmo sentido? Vamos pensar lá. Pode ser com calma, afinal, para sempre é tempo demais, né? Ou pode pensar com calma, afinal, para sempre é pouco tempo, né? Qual das duas frases ali que vai dar a expressão ali, o sentido certo da expressão abessa? Você já pensou? Já sabe qual é? Já desenhou a legenda aí no seu caderno? É só para desenhar a legenda. Essa ficou fácil, porque a professora explicou, não é? Então, confere a resposta com a professora. Agora, registra aí, é a primeira frase ou é a segunda frase? A resposta certa é... Isso mesmo, a primeira frase. Pode pensar com calma, afinal, para sempre é tempo demais, né? Então, eu estou colocando ali que significa em grande quantidade. De mais, substituiu a palavra abessa, a expressão abessa. Próximo. Aprendendo agora com o Meleca e com o Mauro. Em qual das duas frases a expressão abessa foi usada corretamente? Então, em qual das duas foi usada corretamente? Presta atenção. E agora, onde que eu usei corretamente? Aposto que você já sabe. Já desenhou a legenda aí no seu caderno? Já registrou? Muito bem. Confere com a professora, então. Em qual a expressão foi usada corretamente? Foi na frase... Meleca come bastante. Ele come abessa. Então, quem desenhou a florzinha? Perfeito. Vamos fazer mais uma? Vamos treinar mais um pouco? Então, olha lá. Aprendendo com o Meleca e com o Mauro. Em qual das duas frases a expressão abessa foi usada corretamente? Meleca lê muitos livros. Ele lê abessa. Mauro lê poucos livros. Ele lê abessa. Tá ficando cada vez mais fácil, né? Registrou? Tá registrando? Muito bem. Vamos conferir a resposta. A resposta é a primeira frase. Meleca lê muitos livros. Ele lê abessa. Mais uma atividade agora. Vamos ver se você tá bem esperto na lição de hoje. Encontre na frase qual palavra pode ser substituída pela expressão abessa sem mudar o seu sentido. Então, você vai olhar a frase e ver qual palavra que pode ser substituída pela expressão abessa. Meleca come muito. Meleca come muito. Então, vamos ler primeiro as palavras. Meleca come muito. Qual das três palavras que eu posso substituir e colocar pela expressão abessa, sem mudar o sentido da frase? Já encontrou? Tá registrando junto com a professora? Ótimo! Então, a palavra que eu posso substituir por abessa é... Vamos ver? Eu vou colocar a primeira frase toda. Meleca come a beça. Então, meleca ficou igual. Não troquei nada. Come também, porque significa o que ele tá fazendo. Meleca é de quem eu estou falando e o que ele está fazendo. E muito eu posso substituir por abessa. Bacana, não é? Assim você vai ampliando o seu vocabulário. Vai aprendendo coisas novas. Mais uma atividade igual a essa. Olha lá. Então, você vai encontrar na palavra, na frase, a palavra que pode ser substituída pela expressão abessa, sem mudar o sentido da frase. Mauro estuda demais. Vamos analisar a frase primeiro. Mauro estuda demais. Presta atenção nas dicas da professora na frase anterior. De quem eu estou falando? Do Mauro. O que ele faz? Estuda. E depois, o que que vem? Uma palavra. Já encontrou qual a gente pode substituir? Está registrando no seu caderno essa palavra? Ótimo. Então, como vai ficar a frase? Ela vai ficar? Mauro estuda a beça. A gente lendo a frase, buscando as palavras, vai ficando muito mais fácil. Tá lá, ó. Mauro estuda a beça. Quer dizer que ela estuda muito, quer dizer que ela estuda demais. Então, essas palavras, elas têm o mesmo sentido que a expressão a beça. Mais uma. Vamos ver agora essa frase. Encontre na frase a palavra que pode ser substituída pela expressão a beça, sem mudar o seu sentido. Meleca dorme pouco. Primeiro, vamos olhar as palavras. Meleca dorme pouco. De quem eu estou falando? Do? Meleca? O que ele está fazendo? O que ele faz nessa frase? Dorme. E depois vem uma outra palavra. Hum, tá pensando aí com a professora? Será que dá pra substituir a palavra pouco pela expressão a beça, sem mudar o sentido da frase? Isso mesmo. Não dá. Se eu colocar a expressão aí, meleca dorme a beça, eu vou dizer que ele dorme muito, que ele dorme demais. E a frase original, ela está dizendo que ele dorme pouco. Então, aqui, eu não posso substituir palavra alguma sem alterar o sentido da frase. Estava esperto? Muito bem. Parabéns. Vamos continuar refletindo sobre a língua portuguesa. Pode pensar com calma, afinal, pra sempre é coisa beça, né? Olha, é a mesma frase, mas nós vamos encontrar outras coisas para estudar nela. Qual palavra desta frase indica que o personagem está concluindo uma ideia? Ele tinha um pensamento e ele está concluindo esse pensamento. Qual palavra será que é? Será que é a palavra sempre ou é a palavra afinal? Essa ficou um pouquinho mais difícil, não é? Olha, vamos ler a frase de novo. Pode pensar com calma. Afinal, pra sempre é coisa beça, né? Então, a palavra colocou uma legenda? Se você não conseguiu ainda saber qual é, coloca uma das duas que você acha. Será que a palavra sempre conclui uma ideia? Conclui um pensamento? Ou é a palavra afinal? Registrou? Então, a resposta correta é afinal. Isso mesmo. A palavra afinal, ela é usada para concluir uma ideia ou um pensamento. Quer ver como? E isso a gente está aprendendo lá com o Meleca e com o Mauro. Olha o que eles vão nos ensinar agora. Mauro insistiu na conversa, afinal, ele queria uma resposta. Quer dizer o quê? Que ele queria conversar. Ele insistiu na conversa. Por quê? Porque ele queria uma resposta. Então, afinal, ali, vai concluindo essa ideia, esse pensamento. Agora, olha o Meleca. Meleca permaneceu calado, afinal, ele não fala. Então, a palavra afinal conclui uma ideia. Agora, eu vou deixar uma atividade para você fazer depois. Pensa lá. Mauro não quer comer insetos. Mauro come folhas. Como ficaria a frase usando a palavra afinal para concluir a ideia que explica o porquê de Mauro não querer comer insetos. Então, você vai ter que reescrever essa frase. Você pode fazer isso como uma atividade complementar usando a palavra afinal. Isso fica como atividade para a gente conferir na próxima aula, tudo bem? Agora, você vai conhecer sobre a profissão cartunista. Até aqui, nós vimos tudo o que tinha da língua portuguesa. Vamos falar agora um pouquinho sobre os cartunistas? Então, cartunista é o desenhista profissional que cria quadrinhos, tiras para jornais, revistas ou sites e histórias para gibi. Esse profissional que faz todo esse trabalho é o cartunista. Aqui nós conhecemos a Clara Gomes. E os cartunistas deixam algumas dicas para a gente, para sermos um bom cartunista. Se você gostou da aula, se você está gostando das explicações e das tirinhas, talvez você diga, Puxa, acho que eu quero ser cartunista. Olha as dicas. Dicas para ser um cartunista. 1. Gostar de desenhar. 2. Experimente usar lápis, giz e tintas nos seus desenhos. Porque você tem que experimentar materiais diferentes para ir descobrindo o seu estilo de desenho. E 3. Leia bastante para estar sempre informado e saber se expressar. Ler bastante é fundamental para ser um bom cartunista. Já temos algumas dicas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma caixa do cartunista. E quem vai dar mais dicas sobre a profissão de cartunista e como fazer os desenhos em quadrinhos, é a própria Clara Gomes. Fica com o vídeo dela que você vai adorar. Oi, pessoal. Eu sou a Clara Gomes. Eu trabalho produzindo histórias em quadrinhos. Ou seja, escrevo e desenho narrativas sequenciais. Narrativas sequenciais? Que nome estranho! Pois é, mas vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Histórias em quadrinhos, ou HQs, são histórias contadas quadro a quadro. Você precisa ler um quadro após o outro, na ordem certa, para poder entender como a ação acontece. No meu caso, eu escrevo tirinhas em quadrinhos, que são histórias bem curtinhas, normalmente de três ou quatro quadros apenas. As minhas histórias são de humor ou com temas mais filosóficos, quer dizer, que fazem a gente pensar sobre a vida e sobre o mundo onde vivemos. Os personagens são os bichinhos de jardim. Os principais são Maria Joana Caramelo Mauro Minhoca E Tuta Cada um deles tem personalidade e características especiais. Desenvolver bons personagens é o que faz as histórias ficarem mais divertidas e interessantes. A primeira coisa que eu faço quando começo a elaborar uma tirinha é pensar num tema. Sobre qual assunto eu quero falar. Depois, eu desenvolvo o texto, que será o roteiro da tirinha. E, finalmente, faço um esboço visual de como as informações vão ser dispostas no espaço que eu tenho. E, só depois disso, é que eu começo a etapa do desenho. Eu desenho as histórias direto no computador, através de uma mesa digitalizadora, também chamada de tablet. Eu desenho as histórias direto no computador, através de uma mesa digitalizadora, também chamada de tablet. Trabalhar com quadrinhos é muito legal. E depende de muita leitura, estudo na área de artes e também comunicação e design gráfico. É uma profissão que envolve texto, desenho e tecnologia. Vocês também podem produzir as suas histórias, desenhar, fotografar e publicar na internet. Mande para mim a sua arte ou pergunta pelas redes sociais ou pelo site bistinhosdejardim.com Gostou do vídeo e de conhecer mais sobre a profissão de cartunista? Eu adorei! Obrigado, Clara Gomes, por nos presentear com esse vídeo. Que isso foi um verdadeiro presente para a nossa aula. Mas, olha lá! A professora trouxe uma caixa surpresa. Uma caixa do cartunista. Sabia que você pode criar a sua aí na sua casa? Vou dar algumas dicas. Olha só! Você pode usar alguns potinhos que tem aí para reciclar. Ou um potinho aqui que tinha uma comida, um outro que veio um outro alimento. Eu só coloquei aqui na frente uma etiqueta escrito a caixa do cartunista. A minha, eu também vou montar uma com vocês. E eu trouxe essa aqui. Então, ao longo das aulas, eu vou usar essa aqui para fazer a minha caixa do cartunista. E nós vamos colocar nela algumas dicas. Vou mostrar para vocês mais algumas coisinhas aqui da minha caixa surpresa. Olha que legal! Aqui tem um envelope com... O quê? Com uma tirinha e também com quebra-cabeças feito a partir de tirinha. Então, aqui eu tenho uma tirinha completa para completar a minha caixa do bichinhos de jardim. E aqui um quebra-cabeça que foi feito a partir da tirinha também do bichinhos de jardim. Vou deixar aqui na mesa para você conhecer. Aqui nessa outra caixinha, olha que fofura! Está escrito os bichinhos, que são o nome dos personagens que aparecem aqui nas nossas historinhas de algumas aulas. Para fazer a sua caixa, nós vamos colocar algumas dicas. Olha que bacana! Então, primeiro, as tirinhas são escritas em uma sequência de quadros, certo? Se eu não tiver todo esse material para fazer em casa, então eu posso pegar um potinho desse, ou desse, ou uma caixinha vazia e fazer a minha própria caixinha do cartunista. A primeira dica, então, as tirinhas são escritas em uma sequência de quadros. O que a professora fez? Eu fiz aqui, dobrei um papelzinho e fiz a minha sequência de quadrinhos aqui desenhados. Dobradinho. Você pode fazer como na sua casa? Dobrando uma tira de papel. É para isso que a professora falou que nós usaríamos o papel sulfite. Então, você pode dobrar ela em três ou quatro partes. E você vai ter a tua sequência. Põe lá na caixinha para não esquecer. Mas vocês viram que a Clara falou que a gente tem que se preocupar com o tema e com o roteiro. Não é qualquer coisa que pode pôr ali. E a outra dica que vai para a nossa caixinha é que o texto verbal, falado ou escrito, ele faz parte, né? Junto com o não verbal, que são desenhos, cores e outros. Eles se completam. Então, está aqui a dica. E aqui, ó. O texto verbal, ele se completa com esse texto não verbal. Tudo isso vai para a minha caixinha. Muito bacana. Espero que você faça a sua. Agora, uma tirinha só para você ler por prazer. Olha lá. Quando aquela dor cresce demais dentro do peito, precisamos do afago de uma voz amiga. Eu? Puxa! Obrigado por ser sua voz amiga. Disponha! Você conseguiu entender ali o efeito de humor que tem nessa tirinha? Espero que tenha acompanhado e que tenha gostado. Eu adorei estar com você na aula de hoje. Te espero para a próxima aula para nós estudarmos mais sobre as tirinhas. E até a próxima aula para nós estudarmos mais sobre as tirinhas.